Dê assim dia em diante, eu sou o mesmo Webster, que você me conhece. Como é você lidar com isso, entende? Eu lidar comigo, assim? É, com você mesmo e na sua relação social, nas suas relações sociais, sabe? Assim, de... Pô, em nenhum momento não se pode cair um pouco numa armadilha quase de... Como se você também... Assim, eu também sou... Não, eu vou te mostrar uma hora. Entendeu, Gilmar? Eu também sou um artista, pô, cara, eu tô do lado, meu. Tipo, quem é você? Não, eu sei, eu tô aqui, pô. Não passa, não passa. Eu toco com essa galera toda aqui, entendeu? Tipo, pô, assim, não passa. Eu tô carregando as tintas só pra... Você tá certo, porque existe, pode, pode existir isso mesmo. Porque pode existir isso, né? Então, essa pergunta que você elaborou até melhor, que você fez pra ele, é porque eu conheço Webster e, cara, esse cara não tem nada de vaidade. Então, por isso que eu tentei perguntar pra ele como que foi esse processo pra ele. Eu vou te contar o dia, eu vou te contar o dia, teve um marco na minha vida sobre isso. Ah, isso é verdade. Teve um marco na minha vida sobre isso. Daniela Mercury, quando ela fazia parte de um grupo chamado Companhia Click. Click? Aí, ela foi, teve um show de Elie Regina, 45 anos, na época, não sei se 45 ou 25 anos, alguma coisa assim. E eu participei, na Bahia eu já tocava nos picos alternativos, né? Que eram eles, Elie Regina, então tinha um Meneca. Era a Claraguinha, meu marido é Santana e Daniela. Toquei lá e ela foi fazer o primeiro show solo dela. Quem tocava, eu, Ramon Cruz, quando a chuva vai passar, quando a chuva vai passar, Ramonzão, meu amigo, com aquela bateria, que era um baixista, Ramon, acho que era Pedro Augusto e tinha Radamés. Radamés também tá, Radamés tá até hoje, tá com inveja até hoje, né? E aí, foi o primeiro dia do show dela, tocamos. Segundo dia, eu cheguei no hotel, ela tava no hotel, quando eu abri a porta, o Webster, todo mundo só tava falando de você, o Jorginho Sampaio, um grande responsável, Daniela, sabe, seu, Danielzinho, todo mundo falando, o Webster é você, o Webster é você. Eu tinha 19, 20, não sei. Cara, eu peguei ar, não é o que eu falo, peguei ar. Fiquei, quando eu subi no palco, posso ficar em pé aqui? Pode, claro, claro. Quando eu subi no palco. E aí, gostando da conversa, aproveite e curta o vídeo e se inscreva no canal. Cara, eu era o Hulk. Pente estufado. Cara, era um negócio, eu tava sentindo um negócio, nesse dia. Cara, aquilo foi me incomodando, aquilo foi me incomodando, aquele negócio, aquela... Empáfia. Aquela coisa foi me incomodando, aí falei, cara, eu falei, aí, naquele dia, Paulo, quebrou esse negócio. Desse dia em diante, eu sou o mesmo Webster que você conhece. Cara, legal isso. Que legal. Eu fui, aquele dia, o bichinho queria me pegar naquele dia lá. Se eu comprasse aquela ideia, eu não estaria aqui conversando com você. Entendi. Porque é muito mais legal, é muito mais legal tocar, feliz, do que você... Com aquele olhar 41. Cara, é insuportável. Eu nunca. Você já pensou, cara, esse foi o dia, esse foi o dia, esse foi o dia. Esse foi o dia. Esse foi o dia, cara. Eu me lembro quando... Aquele que foi, pô, no barco, no hotel. Cara, que legal isso, velho. Impressionante a sensação. Eu era o super-homem, velho. Você é o Márcio, você é foda, eu faço o quê. Cara, você vai inchando, 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 aí sobe no... Parece que você tá ouvindo. O mar, o mar se abrindo nas suas pegadas. Cara, esse dia foi... Daí em diante, cara. Eu sou o mesmo Webster. Daí em diante, cara.